No Vale do Jequitionha, um adolescente de 17 anos, ele foi detido por cometer o que a gente chama tecnicamente de ato infracional, análogo ao crime de roubo. Isso foi na cidade de Itaúmi. Celular, simulacro de pistola e quantia em dinheiro foram recuperados. Tô vendo ali, um monte de cédula de 20, tem moeda, e tem... Vem que é trem quadrado lá, ô Nick? Olha lá, Mônica. Aquilo não é arma, não. Mas a pessoa arranca aquele lipo sendo escuro, como é que você vai ficar olhando? Se é simulacro, se é de plástico, se é de madeira, se não funciona? Eu, hein? Passo pro Vale do Jequitionha, Antônio, pelo amor de Deus. Muito bem, Nickomé, a polícia militar foi acionada num terminal rodoviário às margens da BR-367 na cidade de Itaubim. Esse terminal rodoviário fica ali no trevo de Itaubim, sentido pra Almenara, ou então sentido norte, para o nordeste do país. Mas o cidadão chegou, enquadrou, né? Como a gente fala, né? Chegou, apontou essa arma para a vítima de 46 anos. Passa o dinheiro, 208 reais e 25 centavos, pra ser mais preciso. Também o celular e, em seguida, o cidadão sumiu. A polícia foi acionada, chegou, recebeu as características e começou a fazer uma procura em torno do local. E, de repente, visualizaram uma pessoa com as características descritas pela vítima. Houve aquela perseguição, o cidadão pulou no matagal, pensando que iria escapar, mas foi alcançado. E aí, quando foram fazer a verificação, uma adolescente de 17 anos, a arma é um simulacro de pistola. O dinheiro, exatamente, 208 reais e 25 centavos, que foi roubado da vítima, estava com o suspeito. Resultado, foi levado para a delegacia, para ficar à disposição da justiça. A vítima vai ter, teve o seu dinheiro restituído. E aí, mais um eficiente trabalho da polícia. E vamos esperar que esse adolescente, Nicomédi, com 17 anos, uma vida inteira pela frente, aprenda que, realmente, o crime não compensa e que ele tenha que ir pra escola pra poder aprender a não fazer esse tipo de situação mais. É ciente, né, Fantana? Roubo, que é considerado um crime violento, né? Nesse caso, tem todo o cuidado pra ser menor, né? Primeiro que é apreendido, não é preso, né? Depois vai ser internado, né, pro cumprimento da pena. Que não é pena, vai chamar de reprimenda, né? É tudo mais brando. Até que a legislação mude, a gente tem que ficar aqui, pisando em ovos, já diriam os outros, né? Pra não cometer garfe jurídica, né? Muito menos garfe contra o Estatuto da Criança e Adolescente. É, que nós somos conhecedores da lei, a gente não vai cometer isso aqui. Obrigado, viu, Fantana?